Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Enquanto acompanho aqui a partida Tom Bense e Grêmio Novo Horizontino, saiu a notícia que o Pai Sandu demitiu o técnico Roberto Fonseca. O treinador aí não resistiu ao mau início do papão nos quadrangulares do Campeonato Brasileiro da Série C. Foram dois empates e a derrota para o Ituano fora de casa por 3 a 1 no último sábado. Então a diretoria decidiu demitir o Roberto Fonseca aí nessa reta final de quadrangulares da Série C. Notícia aí que pega o pessoal de surpresa, já é a segunda troca de treinador nos quadrangulares. O Chris Silma também havia feito isso, demitiu o Paulo Baier e trouxe o Claudio Tenkat logo após o jogo da primeira rodada. Foi justamente contra o Pai Sandu e agora o Pai Sandu aí vendo o time em situação ruim, a diretoria do Pai Sandu vendo o time em situação ruim, também opta pela troca de treinador. Como essa é a segunda demissão já que o Pai Sandu faz na Série C, ele não pode mais trocar treinador. Já havia demitido o técnico Vinícius Eutropo na virada do primeiro turno, ainda da fase de grupos, logo após o jogo contra o Manaus. Então essa é a segunda demissão de treinador do Pai Sandu. E como ele não pode mais contratar treinador e também não houve aquele famoso jeitinho do comum acordo, nas três rodadas finais da Série C, o Pai Sandu vai ser comandado pelo auxiliar técnico permanente do clube, o Wilton Bezerra. Lembrando que o Pai Sandu ainda tem chance de acesso, o Pai Sandu soma dois pontos no grupo C, o líder é o Ituano, o Ituano tem seis pontos, então o Pai Sandu ainda está na briga pelo acesso, mas a diretoria decidiu trocar de treinador. O Roberto Fonseca chegou no segundo turno da segunda fase e ele dirigiu o Pai Sandu em 12 partidas. Foram cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. O aproveitamento foi de 52,8%. Nesse período a equipe marcou 15 gols e sofreu 15. Então é o equilíbrio do ataque da defesa. O Pai Sandu que volta a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Ele vai jogar de novo contra o Ituano, dessa vez lá na Curuzu. No entanto, o time nessa semana, na próxima quarta-feira, ele vai ter compromisso pela Copa Verde. Pegar aqui o adversário do Pai Sandu na Copa Verde. O jogo vai ser na quarta-feira na Curuzu. O Pai Sandu vai pegar o Penarol do Amazonas. Então, antes de voltar a jogar pela Série C, o Pai Sandu tem pela frente a equipe do Penarol do Amazonas. E confirmando o próximo jogo do Pai Sandu na Série C, o jogo vai ser sábado, às 17h, contra o Ituano no Bampará Curuzu. O Pai Sandu tem dois pontos, o Ituano tem seis. Dependendo do que acontecer, o Pai Sandu pode até pular para a segunda posição desse grupo. Dependendo do que acontecer no jogo Botafogo e Criciúma. E agora eu quero saber de vocês, né? Essa demissão aí do Roberto Fonseca. O Roberto Fonseca, que aqui, de acordo com o Globo Esporte, já tinha ficado com a situação insustentável. Após a derrota, por 5x1 para o Ferroviário. Mas depois as vitórias contra o Alto e também contra a equipe do Manaus, no encerramento da primeira fase. Meio que deu uma sobrevida para o treinador. Mas daí, né? Um empate sem gols fora de casa contra o Criciúma. Que até não foi um mau resultado. Mas outro empate sem gols contra o Botafogo da Paraíba. Em casa, aí sim, considerado um tropeço. Além dessa derrota de virada para o Ituano no último sábado. Foi a gota d'água para o técnico Roberto Fernandes deixar aí a equipe do Pai Sandu. E agora, aliás, Roberto Fonseca. E agora eu quero saber de vocês, torcedores. O que vocês acharam dessa demissão? Ou vocês acham que foi justa a demissão do Roberto Fonseca? Ou já estava na hora mesmo da diretoria dar uma sacudida aí no elenco, né? Visto que não tem nada perdido. O parcero ainda tem plena condição de conseguir o acesso. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Lembrando, tem vídeo ainda hoje para falar da Série C, né? Estou acompanhando aqui também esse Grêmio Novo Horizontino. Então se você não está inscrito no canal, se inscreva para você ficar por dentro aí do que acontece na Série C do Campeonato Brasileiro. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!